Doutor Celio, qual o procedimento, o que o Procon tem a dizer em relação aos bancos que não estão recebendo pagamento em espécie com valores acima de R$ 2.000? Nós recebemos uma denúncia por parte de alguns consumidores nos informando que duas agências de determinado banco aqui da cidade estavam recusando pagamento de boletos no valor de R$ 2.000 acima se esse boleto fosse pago em espécie. Exigindo desses consumidores o depósito desse dinheiro na conta e posteriormente o pagamento, seja por débito ou de alguma outra forma. Nós notificamos essas duas agências para que nos desse esclarecimentos em relação a isso. Os esclarecimentos chegaram de forma tempestiva aqui no Procon. A alegação é de que o Banco Central exige de todos os bancos, não só dessa agência, mas de todos os bancos que previna crimes de lavagem de dinheiro, usar o sistema financeiro para tráfico de drogas, corrupção, enfim. E baseado nisso eles adotaram esse procedimento. E no nosso entendimento aqui do Procon nós fizemos um levantamento mais aprofundado, fizemos inclusive um parecer sobre esse assunto e nós chegamos à conclusão que não há fundamentação legal nenhuma para dar essa margem para que o banco agisse dessa forma. Diante disso nós estamos autuando esses bancos, eles têm logicamente o prazo para se defenderem, apresentar as suas defesas. Mas após a apresentação dessas defesas nós iremos julgar essa defesa e consequentemente determinar qual é o valor dessa multa. Mas o fato de ser notificado não faz com que ele possa mudar a postura, né? As pessoas podem continuar sem poder pagar os boletos em espécie acima de dois mil reais. É, de fato eles não têm ainda a obrigação de mudar esse procedimento. Quando nós chegarmos à defesa deles, a gente julgar essa defesa e se porventura mantivermos esse pensamento e eles forem multados, de fato mesmo isso não os impede de querer continuar com essa postura. O que pode ensejar é uma nova multa por continuar com essa prática. Nós tivemos notícia de um ou outro banco na cidade que também se recusou a fazer esse tipo de procedimento. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro que o banco, qualquer empresa, não pode se recusar a fazer um determinado serviço ou vender um produto a quem se prontificou a pagá-lo. Então nesse sentido a gente entende que o banco está forçando a barra em relação aos consumidores de modo geral, aqueles que não são correntistas do banco, a de repente abrir uma conta naquele determinado banco para poder fazer essa operação de crédito ou mesmo com o objetivo de afugentar outros consumidores, os usuários que não são clientes desse banco, para que diminua com isso o seu trâmite, o seu tempo de fila, até mesmo o número de servidores ali, de funcionários para o atendimento do usuário. Nós vemos que nesses dois casos é uma afronta à legalidade, é uma afronta ao direito consumirista e os bancos serão autuados pesadamente devido a essa situação. E que conselho você daria para as pessoas que podem passar por essa situação? Nós queremos o seguinte, que todos os consumidores que porventura forem impedidos ou constrangidos por essa agência de efetuar esse pagamento, por gentileza, venha até o PROCON, registre a sua ocorrência, se não tiver tempo de vir ao PROCON, faça seu registro via portal pelo PROCON Web, que nós estaremos somando todas essas reclamações, a gente vai estar justificando até uma multa de forma, um valor mais agregado para dar um efeito pedagógico. Nós queremos, evidentemente, é que o banco mude a sua postura. Nós não achamos nenhuma resolução do Banco Central, nenhuma resolução do COAF, que é o órgão responsável para impedir, para coibir o crime de lavagem de dinheiro, nada que justifique essa postura. Tanto é verdade que outros bancos de varejo na cidade de Jatai não estão praticando essa, não estão tendo essa atitude, prova que não é algo vindo do Banco Central. É algo interno que eles decidiram entre eles lá e a justificativa deles até o presente momento não nos pareceu plausível.